Quando este homem encontrou pela primeira vez uma bola de aparência estranha na cozinha, aquilo pra ele parecia ser algo saído de um filme de terror. Logo depois, ele descobriu o que realmente era. Era um dia quente de verão quando este homem descobriu algo em sua casa. De manhã bem cedo, o homem saiu para trabalhar. Depois de algumas horas ocupado, ele voltou para casa, cansado e com fome. No chão, aos poucos metros de seus pés, estava um objeto misterioso. O homem gritou de susto quando encontrou essa bola na cozinha e jogando os ingredientes na mesa mais próxima. Olhando mais de perto, ele se assustou mais uma vez. A princípio, ele pensou que a bola parecia uma pedra suja. Não era grande, parecia caber na palma de sua mão. Mas o homem não poderia considerá-la bonita. Após uma inspeção de mais perto, ele percebeu que não poderia ser uma pedra. A textura do objeto era carnuda, quase sempre como pele humana. Além disso, estava se movendo. Ele pulsava, como se estivesse tomado por respirações constantes. Foi quando o homem descobriu que a bola enrolada era, na verdade, um animal. Ele ainda não conseguia distinguir o que era a criatura, porque era diferente de tudo que já tinha visto antes. Não parecia ter olhos ou boca, apenas pontas curtas e afiadas que cobriam sua superfície. O homem se sentiu desconfortável com a ideia de tocá-lo, pois ainda não sabia o que era. Por tudo que ele sabia, o animal poderia ser mortal e o contato físico com ele poderia levar a doenças ou a ferimentos. Preocupado com essa possibilidade, o homem tirou o celular do seu bolso e ligou para um especialista local em animais. Enquanto esperava a equipe chegar, ele ficou de olho na criatura, nunca se afastando muito dela, caso ela se movesse. No entanto, a bola permaneceu enraizada no local onde o homem encontrou pela primeira vez. A bola pulsava de forma constante, se expandindo, se encolhendo levemente. Logo, as pessoas que ele chamou chegaram em casa. O homem guiou os especialistas para a cozinha e apontou para a bola pontiaguda no chão. A mulher deu um passo à frente antes de se abaixar. Ela expensionou a criatura e quando ela percebeu, convencida de que não haveria nenhum dano, ela a pegou com as mãos enluvadas. O animal não se mexeu. Na verdade, os espinhos pareciam ainda mais parados do que quando estavam no chão. Alguns minutos se passaram, antes de que o veterinário confirmasse o que era a misteriosa criatura. Ele se virou para o homem e afirmou em voz clara, É um ouriço! O homem ficou chocado. Ele só tinha visto alguns ouriços em sua vida, mas nenhum deles se parecia com a tigela que estava nas mãos da senhora. Imediatamente, o homem fez várias perguntas, tais como Por que o ouriço parecia tão estranho e como ele poderia ter entrado em sua casa? Embora a especialista tenha conseguido identificar o que era a criatura, ela não tinha as outras respostas para essas perguntas. Mas, ela sugeriu levar o ouriço a um especialista primeiro e talvez ele descobrisse mais. O animal não se mexeu novamente, mesmo quando o homem o levou para a clínica veterinária mais próxima e o intrigou a eles. Era como se o ouriço pudesse sentir que estava em um lugar seguro. Com a ajuda de veterinários experientes, o animal se sentiu confortável o suficiente para se desenrolar de sua postura óssea. O veterinário explicou ao homem que o ouriço recuou para a posição de bola como forma de se proteger. De acordo com o veterinário John Gardner, um especialista em vida selvagem, o ouriço depende de seus espinhos para proteção. E um ouriço adulto tem entre 5 mil e 7 mil espinhos. Então, eles fornecem um certo calor ao animal. Infelizmente, esse ouriço foi ferido. Ele havia sido ferido há algum tempo e, por não poder receber nenhuma ajuda, o animal estava em um estado grande de fraqueza. Os animais com espinhos encurtados eram incomuns. E o veterinário nunca tinha visto nada parecido. Havia uma grande chance de ter sido atacado por um pássaro, possivelmente um com garras afiadas. No entanto, depois de estudar mais o ouriço, o veterinário foi capaz de confirmar que o animal não apenas foi atacado, mas também desenvolveu uma condição de longo prazo em resposta a isso. Quando os animais são forçados a suportar estresse crônico, eles podem desenvolver problemas físicos, assim como os humanos. No caso desse pobre ouriço, o sintoma que ele experimentou foi a perda de sua característica óbvia, os espinhos rígidos. O homem estava curioso sobre a idade do animal. A veterinária parecia triste ao explicar que o tamanho do ouriço indicava que ele era jovem. A situação mais provável foi que o ouriço foi abandonado ao nascer e foi deixado à própria sorte. Os ouriços geralmente não são animais agressivos e não têm defesas fortes contra pássaros grandes. Em vez disso, essa criatura buscou refúgio para se proteger. Como o homem vivia bem ao lado da mata, sua casa deveria ter parecido a fonte mais próxima de segurança. Ouvir tudo isso partiu o coração do homem. Quando o homem viu pela primeira vez a bola estranha em sua cozinha, a única coisa que ele queria era se livrar dela. Mas então ele descobriu que não era uma pedra aleatória ou bicho perigoso, mas um ouriço ferido. Depois disso, sentiu uma profunda obrigação de proteger o animal. De alguma forma, parecia que o cruzamento de seus caminhos estava destinado. O ouriço precisava de um lugar seguro para ficar e assim procurou a casa daquele homem. O jovem animal já havia sido abandonado uma vez e este homem não queria deixá-lo indefeso mais uma vez. Portanto, o homem se ofereceu para levar o ouriço para casa. Ele iria cuidar dele. Embora ele nunca tivesse tido um animal de estimação antes de cuidar do ouriço, ele sentia que essa era sua segunda natureza. Uma das recomendações mais importantes dos veterinários foi que o ouriço deve receber massagens regulares para ajudar no crescimento de seus espinhos. O veterinário prescreveu alguns óleos especializados como tratamento para o animal ferido. E, assim como as massagens, ele precisava ser alimentado com uma dieta saudável. Isso é esperado para qualquer animal vivo, mas esse jovem ouriço precisava especialmente de uma boa fonte de nutrientes para se recuperar de seus ferimentos. Mesmo que cuidar de outro ser vivo possa ser uma grande responsabilidade, o homem foi capaz de se adaptar rapidamente a todas as necessidades do bichinho. O homem colocou seu coração em suas tarefas designadas e, logo, o animalzinho ficou maior e mais forte. A parte mais incrível da recuperação do animal foi em sua aparência física. Depois de apenas alguns meses, o ouriço recuperou todos os seus espinhos. Quando o homem encontrou a criatura, ela parecia mais uma pedra do que um ouriço. Mas agora, sob os cuidados do homem, o animal com espinhos quebrados foi capaz de crescer até o seu cumprimento total. O curso de ação mais natural, a partir desse ponto, foi devolver o animal à natureza. A maioria dos especialistas em vida selvagem concorda que os animais merecem viver nos habitats em que nasceram. Apesar disso, essa situação do ouriço era única e forçá-lo a viver sozinho não era uma opção misericordiosa. Mesmo quando o homem tentou soltar o animal, o ouriço foi inteligente o suficiente para fazer suas próprias escolhas. Depois de todo o tempo que os dois passaram juntos, ficou claro que um vínculo havia se formado entre eles. Sentindo que era a melhor escolha, o homem adotou o ouriço. De todos os animais, o homem escolheu ter um ouriço como animal de estimação. Antes de tudo isso acontecer, ele nem sequer havia considerado adotar um gato ou um cachorro. Ele morava sozinho há tanto tempo que a ideia de ter um companheiro parecia estranha, mas não era o caso de seu ouriço, já que ter essa adorável criaturinha ao seu lado parecia a coisa mais natural do mundo. Como vocês teriam reagido se tivessem visto algo parecido em suas cozinhas? Digam para a gente nos comentários abaixo, gostamos muito de saber da opinião de vocês. Se inscreva no nosso canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo!